Meu nome é Luísia e com a ajuda da Udemy eu me tornei uma desenvolvedora iOS. Moro em São Paulo, sou formada em publicidade e eu tinha a ideia de que a programação seria meio que um bicho de sete cabeças, uma coisa bastante complicada que só aquelas pessoas mais super estudiosas da escola ou que iam para as competições de matemática conseguiriam fazer. Então foi muito bom quando eu descobri que eu poderia fazer esse curso online e ver no que ia dar. E eu percebi que, ok, não fiz a faculdade, mas eu estou pronta para entrar nessa área de programação. Eu acredito que a Udemy teve um papel fundamental nessa minha transição de carreira, porque foi basicamente o ponto a pé inicial que eu precisava, né? E é muito legal pensar que menos de um ano depois que eu fiz o curso, né? Que eu comecei o curso, eu fui de um aplicativo fazer o cálculo do IMC para uma empresa hoje em dia onde eu trabalho que tem milhões de usuários diários, então eu estou atingindo diversas pessoas, né, do meu dia a dia. E é muito legal saber que eu estou por trás de tudo isso, sabe?